Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no meu quintal, estou dando uma faxina e convido você a fazer parte dessa limpeza. Estou capinando, tirando alguns lixos, ó. Aqui, ó, já capinei algumas coisas. Vou estar fazendo algumas modificações nesse quintal, entendeu? Olha só como tá, meu pé de mamão tá lindo, chique, maravilhoso. Desde já, bonitas e bonitos, vocês que não é inscrito aqui no meu canal, se inscrevam. Vocês que gostam de conteúdo diferenciado assim como o meu, então se inscreva aqui no canal, ative o sininho, entendeu? É de graça e compartilhe com seus familiares. Aqui outro pé, ó, de mamão. Aqui, ó, o meu pé de abóbora. Olha só como ele tá lindo. Aí, gente, eu quero que ele cresça tudo pra lá, ó. Vai crescer tudo pra lá. Não quero que ele cresça pra cá, ó. Nessa área aqui, não. Aí, gente, aqui, ó, tá o meu pé de limão. Essas folhas aqui, ó, eu guardo tudinho pra fazer adubo. Olha só como que tá aqui, ó. Isso é tudo folha aqui, ó, que vai apodrecendo e vai virar adubo pra gente tá colocando nas nossas plantas. E eu também quero fazer uma modificação aqui, ó. Tá muito acumulada as minhas plantas. E daqui a pouco, eu voltarei pra mostrar pra vocês como vai ficar essa arrumação aqui no quintal. Porque a gente tem que eliminar algumas coisas que tá desorganizada, tá bom? Bonitas. Não se esqueça, não pule meu comercial, por favor. porque você estará me ajudando muito, muito mesmo. Muito, muito, muito. E eu tenho uma mensagem de fé e de esperança para você. Nunca desanime. Nunca deixe as pessoas destruir os seus sonhos. Nunca deixe as pessoas lançar a palavra de maldição sobre a sua vida. Porque Deus é poderoso. Deus que sabe de tudo da nossa vida. Deus que sabe o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Não é as pessoas. Existem muitas pessoas que têm vontade de ter a vida que a gente tem, mas não são capazes de lutar, de buscar e de conquistar os objetivos da vida deles. E fica, sim, escorando, prejudicando as pessoas. Então, vamos deixar de conversa e coloca no seu coração. Que nada para Deus é impossível. Gente, voltei. Tô aqui molhando minhas plantas. Improvisei aqui, minha gente. Ó, uma mangueira. Eu com essa mangueira aqui em casa, entendeu? E molhando tudo no balde. Olha aqui, ó. Peguei, fiz aqui, bonitas e bonito, uma gambiarra muito da bacana. E eu vou compartilhar com vocês. Peguei, meninas, essa toneira que eu tô aqui, ó. Que isso daqui era um tanque, mas tá isolado porque deu vazamento. Aí peguei, ó, essa mangueirinha aqui de eletricidade. Conectei aqui, ó, com essa mangueira. Aí eu vou levar vocês até lá. Aqui é só o lixo que eu tirei hoje, ó. Junto com o Ítalo, que sempre tá aí me ajudando. Capinei, tirei a sujeira que tava aqui no quintal. Ó o chafariz aí da mulher, ó. Rica, poderosa, maravilhosa. Glória a Deus. Eu vou tá ajeitando com essa fita bem aqui. Que não sei se vai dar certo, minha gente. Mas eu vou tentar. Vamos ver. Jesus. A gente tem que saber se virar, minha gente. Fazer um pouco de tudo. Não ficar dependendo muito das pessoas, não, sabe? Esse é o conselho que eu dou pra você, mulher. Pra você que é jovem. Nunca depende das pessoas pra fazer as coisas pra vocês. Sempre procura tentar fazer as coisas. Olha aí, ó. Já ajeitei. Aí, ó. Vem. Vem. Vou molhar aqui, ó. Meu pezinho de mamão, ó. Tá lindo, maravilhoso aí, ó. Aqui, meninas, tá numa secura danada. Molhar aqui meus pezinhos. Esse daqui é chinelo de quintal, gente. Ó o meu pé de abóbora, como tá bonito. Tá bem famoso, tá bem bonito, ó. Bem bonito mesmo. Aí, meninas. Tem uma parte aí do vídeo que apareceu aqui um calamião. Pois é, minha gente. Apareceu aqui. Eu não sei nem falar o nome direito. Mas é um bicho que vocês vão olhar aí no nosso conteúdo. Ele se chama, se eu não me engano, é camaleão. Menina, ele tem um rabo imenso. Quase que ele me dá uma surra, esse bicho. Mas eu gravei aí pra vocês. E vocês vão ver. Foi muito engraçado. Aí, bonitas, ó. Olha aqui, ó. Como tá bem seco agora. Com essa ideia que eu tive aí, ó. De tá molhando as plantas aqui com essa mangueira. Eu com mangueira aqui em casa, mas eu não tinha adaptação ali da toneira. Mas, graças a Deus, Deus iluminou aqui minha mente e eu consegui ali fazer. Pra mim não ficar carregando mais balde de água, né? E eu vou molhar aqui, ó. Um pouquinho aqui, ó. Onde que tá aqui o pé de abóbora. Vou deixar aí. Então, meninas. Desde já, eu agradeço todas vocês. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de vocês. E não se esqueça. Assiste o vídeo, compartilhe e indique para as pessoas. Eu vou mostrar pra vocês lá o meu pé de mamão que já tá com o mamãozinho grande. Ó, tá dando pra vocês olhar aí, bonitas? Meu pé de mamão, ó. Quem planta, cole. Quem planta, cole. Aí, ó. Que lindeza. Glória a Deus. Prante, minha gente, na casa de vocês. E eu vou também fazer um canteirozinho, viu? Já tô aqui com a grade de um casco de uma geladeira. E aí, ó. Enchi já de adubo aqui, de terra. Aí, aqui são os vazinhos que eu vou replantar umas plantinhas aqui. E eu vou fazer umas mudinhas que eu vou tá presenteando aí. Muita gente vai ter novidade aí no canal. Se você quer saber, vai ter novidade. Em relação de doações de plantinhas. Entendeu? Eu vou tá presenteando aí muita gente. Aí, eu vou explicar depois pra vocês. E, no decorrer dos dias, eu vou tá mostrando aí pra vocês. Então, aqui, ó. Eu quero plantar cheiro verde. Eu quero plantar também cebola. que eu olhei lá no canal da minha amiga Maria. Entendeu? E eu adorei a dica dela e eu vou tá compartilhando. E eu vou ficando por aqui que o Senhor Jesus Cristo abençoe a vida e o lar de todos vocês. Nada para Deus é impossível. Tudo Deus pode. Tudo Deus faz. E tudo Deus quer de bom e de melhor para a gente. e de bom 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 Obrigado.